11 horas e 54, estamos de volta e a gente já chega com a nossa ronda policial, um aluno postou uma foto no perfil dele no facebook apontando um revólver na direção do professor que estava de costas e estava numa sala de aula dando aula e a Marquilze Pereira vai trazer as informações porque foi um susto danado que a gente teve, até porque tinha alunos também na sala de aula e a gente vê direitinho a arma apontada, na direção do professor que passa por alunos, imagina se dispara, Marquilze traz os detalhes, Marquilze. Pois é Marcia, nós viemos até a escola onde tudo aconteceu, ela fica aqui na avenida Joaquim Nabuco, é a escola estadual professor Francisco das Chagas de Souza Albuquerque. Bom, o estudante postou uma foto no perfil dele nas redes sociais, essa foto ele aparece apontando uma arma em direção a professor que está de costas como a gente pode ver. Ninguém quis comentar nada aqui na escola, mas a secretaria de educação disse que já identificou esse estudante, mas não revelou o nome e também nem que série ele cursa e chamou os responsáveis para conversar. A foto teve muitas reações nas redes sociais e foi compartilhada várias vezes, o próprio estudante chegou a pedir nas redes que as pessoas parassem de compartilhar porque ele havia sido expulso. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até agora, mas o caso é acompanhado pela secretaria de educação. Senhor, você sabe se tem aula hoje aqui? A gente pergunta, tenta conversar com alguém, mas ninguém dá detalhes e a gente também não sabe se as aulas estão ocorrendo normalmente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Marquilze Pereira, vou te responder essa pergunta Marquilze. Vou te responder essa pergunta. Está sem aula, está sem aula, porque está tendo greve na educação, está sem aula. Agora o menino faz a foto e depois vai lá pedir para não compartilhar. Para que colocou? Primeiro, para que botar uma arma na mão? Não tem porte de arma, não sei se é menor de idade ou se não é, é importante que se diga, porque às vezes é o aluno, escola estadual é aluno, tem aluno aí que de repente pode já ter 18 anos, não sei ainda se ele é menor de idade, onde conseguiu essa arma, cadê os pais dele e por que fazer uma foto como essa, ainda postar no Facebook e achar que vai ficar por isso mesmo. Fala sério, agora não está tendo aula não, viu? Não está tendo porque os professores deflagraram greve hoje. Eles fecharam a Avenida Brasil e a categoria está parada na capital e no interior do estado. Pelo menos 40 municípios do interior paralisaram as atividades hoje. E o grande pleito é o reajuste salarial de 35%. A nossa equipe de jornalismo está acompanhando tudo isso desde as primeiras horas da manhã e o Juscelio Paiva foi até a Avenida Brasil e é ele que traz as últimas informações para a gente direto da Zona Oeste da cidade, Juscelio. Olha, mas é isso mesmo, nós estamos desde as primeiras horas da manhã acompanhando a paralisação geral dos professores aqui na Zona Oeste de Manaus. Eles fecharam o sentido centro da Avenida Brasil, bem em frente à sede do governo e o trânsito por aqui nessa área ficou complicado desde as primeiras horas da manhã e o Manaus Trans teve, inclusive, que interditar parte da Avenida Coronel Teixeira para que o trânsito fluísse para as outras áreas da cidade. Mas falando daqui, desde as primeiras horas da manhã, mais de 5 mil servidores da educação entre professores, pedagogos e funcionários do setor administrativo, eles se concentraram aqui na frente da sede do governo porque hoje foi deflagrada a greve geral da categoria. Os educadores, eles reivindicam 35% de reajuste salarial. E nós vamos conversar nesse momento com o Lambert Melo, ele que é o presidente da Aspron Sindical, que é o sindicato dos professores e pedagogos aqui de Manaus. Lambert, vocês querem um reajuste de 35%, porém, quais são as conversas até o momento com o governo? Ele vai dar esse reajuste à categoria? Por enquanto, o governador do estado não se dignou a negociar com o Aspron Sindical e nem com o comando da greve. O governador diz na imprensa que só negocia com o Cintean. E a categoria está dizendo claramente para toda a sociedade amazonense que não vai aceitar nenhum acordo que o governo faça com o Cintean. O Cintean hoje é um sindicato desmoralizado, ilegítimo, que a categoria não reconhece mais. Então a greve foi instalada agora oficialmente e ela é por tempo indeterminado. Enquanto o governo não negociar com o Aspron Sindical e com o comando de greve, não vai haver retorno às atividades da sala de aula. Olha, Márcio, os professores trouxeram apitos, trouxeram faixas e cartazes para reivindicar realmente por esse reajuste. Agora, Lambert, caso o governador não negocie hoje com a categoria, a greve geral está deflagrada. E como é que vai ficar aí nas escolas aqui da capital e também do interior do Estado? Infelizmente, esse caos que está criado é culpa total do governador do Estado, que foi insensível, não ouviu a categoria, virou as costas para a sociedade. Esse caos não é culpa dos professores. E a greve, ela é por tempo determinado, ela vai permanecer o tempo que permanecer a insensibilidade do governador. O tempo que o governador estiver de costas para a sociedade é o tempo que a greve vai durar. Então, os trabalhadores estão convictos de que só voltam para a sala de aula depois que a reivindicação for atendida. Muito obrigado ao Lambert Melo, ele que é o presidente da Aspron Sindical. Então é isso, Márcio. Além da capital, pelo menos 40 municípios do interior do Estado também aderiram à greve geral dos educadores aqui do Amazonas. Nós vamos continuar acompanhando em mais detalhes sobre essa greve geral a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com vocês aí nos duvidos. O Célio disse no início aqui do stand-up dele que eram mais ou menos 5 mil pessoas, mas até o momento em que a gente entrou no AS, 10h50, já se contavam 10 mil pessoas aqui na capital, lá na frente da sede do governo. Lembrando que existe essa discussão entre o sindicato e a associação, só que a categoria reconhece a associação como representante para poder negociar essa greve que foi deflagrada. E o impasse permanece, o governo só quer dar 8%, os professores estão exigindo os 35%, não há negociação. Já acenaram que os 8% eles consideram uma proposta indecente, disseram isso em outras manifestações anteriores à de hoje, anteriores à da greve, e o governador, por enquanto, está silente. Ainda não se manifestou e ainda não falou sobre o que vai fazer, quais previdências tomará a partir de agora. 12 e 1, após quase 15 dias, foram 13 dias, se não me engano, que a Avenida de Alam Batista ficou bloqueada por causa das obras de reparo lá, de adutores que romperam, estava no iminente perigo de rompimento, e ela foi parcialmente liberada na tarde da quarta-feira. Mão e contramão, só um lado dela foi liberado, mas com acesso de mão e contramão, e é o que a gente vê agora na reportagem. A pista foi lavada e preparada para voltar a receber o fluxo de veículos e pedestres. Por volta das 4 da tarde, o trânsito foi liberado. Vai melhorar, eu acho que era necessário, né? Era uma obra necessária e vai, sem dúvida alguma, ficar melhor. Segundo o Manaus Trans, o trânsito aqui nesse trecho vai ser alterado todos os dias. Durante as manhãs, o sentido bairro centro, que é de maior fluxo, vai ter três pistas liberadas para o trânsito de veículos. Já no final do dia, quando o fluxo é no sentido inverso, o número de pistas maior vai ficar no sentido centro-bairro. O tráfego de ônibus no sentido bairro centro foi normalizado. No sentido contrário, o desvio continua. Devido à segurança, a gente manteve principalmente segurança, com maior fluidez no trânsito, eles vão continuar indo pela Pará, Rio Mar, Acre e segue na Djalma. Esse é o motivo, segurança. A liberação da Djalma deixou os comerciantes do local aliviados. Por mais de dez dias sem vender praticamente nada. Houve sim uma redução nas vendas, né? Mas agora a expectativa é que melhore com a liberação da avenida. Como a obra ainda não foi concluída, algumas lojas, como essa lanchonete, vão permanecer fechadas. Essa rede de lanchonetes está interditada exatamente por conta do risco. Embaixo dela passa uma rede de drenagem que tem muitos anos. Alguém no passado permitiu, inclusive, que edificações comerciais fossem construídas em cima da rede de drenagem. E nós vamos ter agora que trabalhar com muita cautela, com muito zelo e com a participação também da rede de lanchonetes para que a gente possa fazer o desvio dessa rede. Segundo o prefeito, como essa etapa da obra é mais complexa, não há como estimar o tempo necessário para a conclusão dos serviços da rede de drenagem. Nós resolvemos, então, fazer essa coisa dura, que é atravessar a de João Batista, o que significa mexer profundamente na vida da cidade, e trabalhar para, inclusive, prevendo os imprevistos que surgem, quando se tem uma obra desse posto, uma obra dessa sofisticação em matéria de dificuldade. Nós faríamos isso em tais e tais tantos dias, mas sempre evitamos dar prazos, porque a gente sabia que ela traria imprevistos, ela traria complicações. A obra já dura mais de 10 dias. 12 horas e 4 minutos, a gente sai da capital, vai para Parintins, onde um casal foi preso por tráfico de drogas. 11 mudas de maconha foram encontradas na casa deles. E mais, um preso da delegacia tentou furtar uma muda de maconha. A polícia conseguiu flagrar o momento em que ele chegou a levar, mas foi impedido porque ele era preso da delegacia. As câmeras de segurança da delegacia flagraram esse momento. Tadeu de Souza conta pra gente a história, direto dos estúdios do Agora Parintins, aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcio, alô, amigos do programa da comunidade. Nosso destaque é policial. Este trio foi preso na noite de ontem. Eles são de Manaus. Vieram de Manaus vender drogas aqui em Parintins. 133 trouxinhas de maconha, pasta base e também maconha tipo skank. Estava em poder do trio que foi preso na noite de ontem. Na tela do Agora. Foram presos Luiz Carlos Abreu Rátima, 25 anos. Márcia Jéssica de Souza Mamédia, 18 anos. E Tiago Edno Costa de Abreu, 19 anos. Acusado de tráfico de drogas. Todos vieram de Manaus vender drogas em Parintins. A prisão aconteceu no bairro de Itaguatinga, na zona centro-sul da cidade. Em poder do trio, a polícia apreendeu 133 tronchinhas de maconha tipo skank, um aparelho celular, cinco garrafas com cola de sapateiro e uma motocicleta marca Honda modelo CG de cor prata. Os três foram vidos agora pela manhã pelo delegado Adilson Cunha. Luiz Carlos negou que a droga fosse sua. Droga não é minha, não sei de quem é não, senhor. O cara correu e deixou a droga, não conheceu ele não. Vocês estão aqui em Parintins há pouco tempo? Pouco tempo. Vocês três estão de onde? Os de Manaus. O delegado Adilson Cunha disse que a todo instante estão chegando traficantes presos e drogas apreendidas na delegacia. Não para de chegar aqui, né, apresentado pela polícia militar, fazendo excelente trabalho que eles fazem aí diuturnamente. E mais uma vez aí, a apresentação é de três cidadãos aí, com esse vasto material aí entorpecente. Serão flagranteados, encaminhados à justiça aí para que for possível aí responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Vamos continuar com as informações de polícia. Este casal, coloca na tela, este casal foi preso com droga e uma sementadeira. É assim que me disseram o pessoal aqui do IDAM, né, que eu pedi informação. Olha aí, é uma sementadeira o nome dessa caixa. Eles estavam com 11 mudas de maconha, mais uma porção de maconha comum, também maconha prensada, celulares e aquilo que eles misturam com a droga para poder fazer render, para aumentar. E aí, estavam cultivando maconha dentro de casa. A reportagem está na tela do Agora. A polícia prendeu no dia de ontem o casal Valcenira Oliveira de Oliveira, 21 anos, e Renê Matos, 25 anos. Em poder dos mesmos, a polícia prendeu uma porção de pasta base de cocaína e maconha tipo skunk e uma sementadeira com 11 mudas de maconha. E o último destaque também de polícia foi um fato que aconteceu na tarde de ontem, presenciado pela nossa reportagem que estava lá na terceira delegacia interativa de polícia. José Eli, é o cidadão que vai aparecer aqui nessas imagens, esse cara aqui. Ele tentou roubar, furtar um pé de maconha das 11 mudas que foram apreendidas pela polícia militar. Na tarde de ontem, aconteceu uma tentativa de furto que surpreendeu os policiais da terceira delegacia interativa de polícia de Parintins. Este cidadão é José Eli Melo Cardoso, de 37 anos. Ele aparece nas imagens das câmeras de segurança da delegacia tentando furtar na cara de pau uma muda de maconha. Veja como ele age. Foi identificado e o delegado Adilson Cunha disse que providências estão sendo tomadas. Ele infelizmente tomou essa atitude, ele é um preso nosso aqui por pensão alimentícia. Então ontem foi apresentado aqui 11 mudas de maconha, onde foi feito flagrante da pessoa acusada. E essas mudas estavam na antessala, onde tem uma passagem para entrar para as celas. Durante a apresentação desse material foi constatado o número de 11 mudas, porém minutos após constatou-se que havia apenas 10. Então foi buscado nas câmeras do circuito interno aqui da nossa delegacia, onde nós podemos ver que o José Eli, que estava colocando material e alimentação para os presos aqui na delegacia, no momento em que não havia ninguém por perto, se aproveitou da ausência de todos e meteu a mão em uma das mudas. Então ele foi identificado, vai responder agora por tentativa de furto, será feito o procedimento e o mesmo respondia só pela pensão alimentícia, agora vai responder, vai ser indiciado por tentativa de furto desse material. Márcia, foram esses os destaques aqui da Ilha Tupi da Barana. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o programa Agora. É pra acabar, né? O cabra está preso por pensão alimentícia. Vê lá a sementeira, né? E mete a mão na muda da maconha. E pensa que vai dar em nada. Ele é agricultor, ou seja, ele sabe, ele vai plantar essa maconha, vai fumar maconha à noite dentro da delegacia, ele está preso por pensão alimentícia. É pra acabar. Olha, ousadia é ousadia, viu? O ousadia é uma coisa que deve estar na veia. Não é possível, porque não deve estar no pensamento. Porque se o cara parar pra pensar um minuto, ele não faz uma coisa dessa dentro da delegacia. Aí estava preso por pensão, mas foi flagranteado por furto da maconha. Doze horas e onze minutos. Intervalo, né, diretora? Ah, a gente vai pro intervalo com Agora Tô Chique. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você aí o que foi que o Jean Carlos aprontou lá no Espaço Amanda. É já, já. Não sai daí, não. Ah, eu tô chique. Que glamour. Tô passada.